Meu nome é Ariane Caroline, eu já sou uma youtuber de sucesso, já estou chegando a 10 mil inscritos e aparentemente eu não tenho alergia a gloss. Beijo, Jimmy, é a vendedora da Eudora favorita. Bem, você assistiu todos os vídeos da série Como Fazer Trufas e agora tá se perguntando quanto cobrar por trufa? Será que vale realmente a pena vender trufa? Nesse vídeo eu vou te ensinar como você vai calcular, você mesmo calcular de acordo com os preços dos produtos na sua região e você vai saber se realmente vale a pena pra você vender trufas, fabricar trufas em casa. Então, continue aí no vídeo que vai ser sensacional o vídeo de hoje. Meu nome é Ariane Caroline e essa já é a parte 9 da nossa série empreendedora aqui do canal, Como Fazer Trufas. Então, mas fica ligado nos próximos vídeos do canal porque a parte 10 vai ser algumas dicas de como você vai diminuir o máximo possível o preço da sua produção para o seu lucro, por ser maior. Então, já se inscreve no canal, clica no sininho pra receber as notificações. Gente, é muito importante receber as notificações. E curte o vídeo aí pra mim se você já tá gostando aí do assunto do nosso vídeo hoje. Bem, eu vou começar com o cálculo das casquinhas, certo? A casquinha é a parte de fora da trufa que você vai usar chocolate fracionado pra fazer, ok? Então, vamos lá. Bem, aqui do lado eu vou colocar os nossos cálculos. Então, você pega um papel e uma caneta pra poder acompanhar direitinho, porque a gente vai ter que aprender uma regra da matemática chamada regra de 3, que é a forma mais fácil de calcular quanto você vai gastar com cada receita, certo? Primeiro, a gente vai colocar aqui em cima o valor da barra. Cada barra de chocolate da Herald, que é a que eu uso, meio amargo, custa R$13,90. Só que R$13,90 porque eu pesquisei bastante, sabe? Eu fui em várias lojas, até que eu encontrei 3 lojas que têm os menores preços. Então, você precisa pesquisar na sua região e procurar as lojas que sempre estão apresentando o menor preço. Então, varia. Varia até de R$15,90, em algumas lojas que são mais caros, que é mais caro, até R$12,90. O mínimo que eu já encontrei foi R$12,90. Então, o negócio é estar ligado nas promoções. Então, você vai utilizar esses dados. É o valor da barra inteira de 1kg e quantas trufas você consegue fazer com cada barra. Eu consigo fazer 88 trufas, mas provavelmente como você está no início, se você não tiver experiência nenhuma, você vai acabar colocando mais chocolate. Se você ficar ligado no próximo vídeo, eu vou te ensinar como realmente não desperdiçar chocolate, entendeu? Então, vamos lá montar a regra de 3. 88 trufas está para R$13,90. Aqui, R$13,90 que é o valor total da barra de chocolate de 1kg. Então, para fazer uma trufa, quanto que eu vou precisar gastar do valor dessa barra? Aí você vai colocar um X, certo? No valor que você vai gastar. Nisso, a gente... Tudo eu espero que eu esteja explicando aqui na lateral. Você vai multiplicar por X, multiplicar em X, na verdade, multiplicar em X. Então, vai ficar 88 trufas vezes X é igual a R$13,90 vezes 1. Ok? Com ela montada, agora a gente vai começar a resolver essa equação, que é o X igual a 1 vezes R$13,90 sobre 88. Ok? Então, você vai fazer o cálculo. 1 vezes R$13,90 é igual a R$13,90. Aí, R$13,90 sobre 88. Então, X vai dar R$0,15. 0,15. Que no final é o valor... O X é o valor de cada casquinha. De quanto a gente vai gastar. Então, são R$0,15. Eu espero de verdade que vocês estejam entendendo. Porque eu sei que é um pouquinho chato, Mas quando a gente vai escrevendo no papel, é muito fácil, gente. Muito fácil. É só entender a regra de 3. É a única forma que vai ter de você calcular perfeitamente Quanto que você vai gastar em cada trufa. Pronto. Agora você deixa guardado esses R$0,15, certo? R$0,15 é o valor de cada casquinha. Bem, gente. O recheio de maracujá, eu vou calcular a receita de uma caixa de leite condensado, certo? Então, utilizando uma caixa de leite condensado, Meio pacotinho de refresco em pó E meia polpa de maracujá Dá um total de R$1,30, ok? Essa receita você consegue fazer 20 trufas em média. Trufas de 45 gramas. É pra lembrar disso. É a trufa que eu utilizo, é a forma que eu utilizo Nas receitas aqui da playlist. Então vamos lá. Calcular quanto a gente vai gastar em cada trufa Pra colocar o recheio de maracujá. Eu vou fazer aqui, também no papel, certo? Junto com vocês e vou mostrar aqui na tela. São 20 trufas. Está para R$1,30. Então, quanto custa uma trufa? Está para a X, né? A gente vai fazer a multiplicação em X Que fica 20 vezes X é igual a 1 vezes 1,30. Então, fica X é igual a 1 vezes 1,30 Dividido por 20 A gente resolvendo o numerador Fica 1 vezes 1,30 é igual a 1,30 Sobre 20 Aí, chegou a hora de usar a calculadora Pega a calculadora do seu celular E coloca 1,30 1,30 Dividido por 20 Ô, ô, alguém! Andrei! 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 Calculei pra mim! Pronto, fazendo essa divisão A gente descobre que Cada trufa Em cada trufa você vai gastar 0,07 centavos Então, é menos de 10 centavos Pra cada trufa de maracujá É um valor super barato, né? Mas preste atenção Que isso é seguindo a receita aqui do canal Eu vou colocar aqui no card O vídeo que a gente ensina a fazer Os recheios frios Que são os recheios de maracujá Limão e morango Pronto Agora, quanto que custa A trufa de maracujá? Você vai somar Você vai pegar O valor do recheio Que é 0,07 centavos 0,07 Mais o valor da casquinha Que a gente calculou lá primeiro Que foi 15 centavos Aí vai colocando aqui a soma E temos que lembrar Da embalagem da trufa Na minha região Eu compro cada pacotinho de embalagem Por 5 reais Certo? Porque eu pesquisei bastante E eu compro bastante unidade Mas se você encontrar de 6 reais Aí você só coloca aqui Como é que você calcula O valor de cada embalagem? É apenas Você pega o valor De 5 reais Dividido por 100 Que é a quantidade de embalagens Que vem em cada pacote Certo? Então vai ficar o valor De 5 centavos Por embalagem Então você vai somar O valor do recheio Mais o valor da casquinha Mais o valor da embalagem A gente chega no valor de 27 centavos Esse é o valor final Que você vai gastar Para fazer cada trufa Pronto, gente Aí você vai fazendo Esse cálculo Para todos os recheios Que você faz Para todas as trufas Mas como lá na empresa Aqui na empresa A gente trabalha também Com os recheios gourmet Que são os recheios De chocolate Meio amargo E de ninho A produção desses recheios Custa mais caro Porque são recheios Que vão leite líquido Que vão leite em pó Que vai chocolate 100% E eles são ingredientes Mais caros, ok? Mas uma forma De gastar menos Nessas produções É misturar com sabores mais baratos Como o que eu faço aqui na empresa É misturar com morango Então o recheio de morango É nada mais nada menos Que um leite condensado E meio pacotinho De refresco de morango Que sai super barato E você usando Preenchendo metade da trufa Com essa receita E outra metade da trufa Com o de chocolate Com o de ninho Gente, fica topíssimo E rende bastante Rende muito mesmo Bem, aqui na empresa Eu tenho um gasto Médio De 42 centavos A 44 centavos Com cada trufa Para produzir Isso já contando Com as embalagens, ok? Então pra produzir Eu gasto Esse valor Então vamos falar Sobre o preço final Que você vai passar Agora você tem que analisar O valor de mercado Da sua cidade Aqui na minha cidade As trufas variam De 1,50 A 2 reais Isso As trufas De 45 gramas Ok? Eu resolvi passar Cada trufa Para o meu cliente Por 2 reais Ou seja Você está ganhando Mais de 100% Em cima São 150% Se não me engano Eu não confio Tanto na minha matemática Mas eu tenho Quatro reais São 150 São 150 Não é por cento? Pronto, gente São 150% Que eu ganho Em cima De cada trufa Ok? No Para o cliente Para a venda direta Com o cliente Vendendo 2 reais Cada trufa Eu também tenho A opção De vender Para os revendedores Que são É o carro-chefe Aqui da empresa É a revenda Que eu passo Para cada Para cada revendedor O valor de 1,10 Ok? Cada trufa Sai a 1,10 Para cada revendedor Eles ganham Em cima 90 centavos Ganham em cima 90 centavos O que É uma É ótimo Para os revendedores Porque Como eles vendem Vendem no trabalho Vendem Sem sair de casa Tem outros Que vendem realmente Em coletivo Que saem na rua Para vender Dá uma renda Bem legal Gente Uma renda Bem legal Mesmo Então Vendendo assim Para revendedores Eu estou ganhando 100% em cima Eu acho que vale Super a pena Porque sai muito Todos os dias Então Se você parar Para pensar Na quantidade Que você vende É interessante Bem interessante O valor Que eu recebo No final Tipo Tem revendedor Que pega de 100 por dia Então Eu ganho 100% em cima De cada trufa Entendeu Mas é muito importante Você Avaliar Na sua região Por quanto Vendem Porque Pode ter região Que você venda 2,50 Cada trufa Ou sei lá 1,70 Entendeu Eu não Eu não recomendo Vender A menos que isso Porque As trufas Os recheios Que vocês Utilizam Aqui Na nossa Playlist Que vocês Aprendem Com a gente São recheios Que são Muito saborosos Os recheios Os recheios Os recheios quentes São recheios gourmet Entendeu São recheios Que teve Toda uma técnica Para ser desenvolvido Então Você tem que Valorizar o seu produto Você tem que Valorizar O seu trabalho Então Não tenha medo De cobrar O valor Que você acha Realmente justo Ok Porque se o cliente Ver que o seu produto É gostoso Ele com certeza Vai voltar Não adianta Também a gente Exagerar Querendo ganhar Ganhar 300% Em cima Do produto E não vender tanto Eu não acho interessante Vai de cada um Bem Eu espero ter ajudado vocês Qualquer dúvida Podem falar comigo Nos comentários Que eu com certeza Absoluta Vou responder para vocês Eu peço para vocês Que vocês curtam o vídeo Se realmente foi bom Para vocês Ver toda essa explicação Tem uma aula de matemática Bem basicona Mas tudo foi feito De coração Gente Então Eu realmente Espero ter ajudado Por favor Acompanhe nosso canal Assiste todos os vídeos Da série Eu vou colocar Todos os vídeos Aqui nos cards Para você acompanhar Direitinho Se você tiver perdido Algum Algum recheio Gente Tem a playlist Bem organizada Com todos os recheios Ensinando passo a passo Aqui Da nossa empresa Tá bom Então Então de verdade Muito obrigada Por mais um vídeo Eu tô passando Então de verdade Muito obrigada Por mais um vídeo Aqui no canal Muito obrigada Pela sua presença aqui E até o próximo vídeo Vai ser ótimo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti